Se o hiperfoco fosse o poder do TDAH, você o controlaria e usaria todo dia, certo? Mas no fundo, você sabe que não é assim que funciona. Durante dias, você acorda disposto a ser mais produtivo, mas vai dormir preocupado por ter feito muito pouco. Eu criei um método que me ajuda a driblar isso, e você também pode aprender no primeiro link da descrição. Eu tenho um viés, né? Pela minha própria formação, acaba que, em geral, a gente atende condições mais ligadas a quadros psiquiátricos, né? Como depressão, transtornos de ansiedade, que são mais comuns, né? E na avaliação neuropsicológica, aí varia um pouquinho quando é criança, adulto e idoso, né? Crianças, muitas vezes, problemas ligados ao desenvolvimento neurológico ou a condições de transtornos de aprendizagem. Adultos, geralmente pacientes que tiveram alguma condição neurológica para avaliação, né? E idosos, geralmente, com suspeita de quadros demenciais. Isso na avaliação neuropsicológica, né? No TCC, aí, é o perfil um pouquinho mais variável. Hoje, um pouquinho, por causa da divulgação que a gente tem feito, tem me procurado muitas pessoas com TDAH. Eu acabo tendo uma boa experiência em trabalhar com TDAH, então, eu acabo tendo uma demanda maior de TDAH. Mas a gente tem uma diversidade muito grande em condições, aí, que a gente acaba atendendo. Entendi. Fábio, é só aproximar o microfone um pouquinho de você. Vou puxar assim. Isso, pronto. Porque ele fica mais direcional. Perfeito. Vamos falar, então, um pouquinho sobre TDAH. Eu já falo sobre várias patologias aqui, sobre vários transtornos. Perfeito. O TDAH, ele tem, por tudo que eu também já vejo aí no cenário, nos estudos científicos, não há, eu acredito que não há um surgimento de mais pessoas com TDAH. Mas, talvez, uma ampliação, as pessoas estão tendo mais cuidado em se diagnosticar, em se perceber, né? Você percebe isso, assim? Com relação ao TDAH, as pessoas estão mais atentas ou também pode estar tendo algum tipo de diagnóstico equivocado, assim? Eu acho que a gente tem um fenômeno que é um pouquinho relacionado à melhora de diagnóstico, à melhora das intervenções e um conhecimento maior do público em relação a quadros psiquiátricos ou neurológicos, de uma maneira geral. Eu acho que isso cria um alerta. E, óbvio, que a gente tem, nesse cenário, um volume maior de pessoas que se identificam ou que acreditam que podem ter problemas com o TDAH. Eu acredito que a gente não tem, necessariamente, um hiperdiagnóstico. Eu acho que os diagnósticos, eles estão adequados às necessidades que a população tem. Mas o que a gente tem, de repente, a gente tem que levar em conta é que hoje os processos e a questão da educação ela é muito mais relevante, né? Então, por exemplo, antigamente, se você tivesse problemas de aprendizagem você simplesmente saia da escola e ia fazer outra coisa da vida. Hoje, as pessoas têm que, no mínimo, terminar o ensino médio. O ensino médio, o mínimo, para você poder sobreviver, né? Então, para muitas pessoas com características de desenvolvimento atípicas, menos típicas, né? Isso pode se tornar um desafio maior. Entendi. Isso acaba fazendo com que essas pessoas que antes evadiam a escola agora busquem algum tipo de recurso para melhorar o seu desempenho para que a escola fique mais amigável, né? Não só a escola, o trabalho também. Então, eu acho que é uma combinação de fatores. Eu acho que não dá para a gente colocar isso numa questão de hiperdiagnóstico ou numa questão de um lobby da indústria farmacêutica como é o osso de vez em quando, né? Certo. Mas, claro que, obviamente, por exemplo, na medida em que você tem medicamentos que são mais amigáveis para o tratamento de algumas condições, né? A gente também pode ampliar a quantidade de pessoas que podem se beneficiar desse medicamento. Então, na medida em que a indústria constrói uma substância que tem um impacto menor na vida das pessoas, acredito que mais pessoas acabam podendo ter benefício desse medicamento e, de alguma forma, isso acaba criando essa impressão de lobby da indústria farmacêutica. Música 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 Música